Seu saquinho Jol! 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 Alô, alô, alô. Alô. Alô, alô. 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 Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Nós nos mandamos um pirata direto para você, os nossos poderes, os nossos quebrados. Deu com a terra terra, para a terra terra. Nós nos molestamos com essa energia. Um segundo, um manhandelado sem a missão. Ei, o que você está? Eu sou o Adamo. Eu estou lá em fronte da Up and Adam Burger. Olha o meu telefone. Eu tenho bleats de Spurc. Por que Spurc bleia, dude? Quem sabe o que uma soda tem a dizer? Ou a bleia. Ei, eu não sou o meu. Eu não sou o meu. Você é um soda? Vamos lá, vamos lá. 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 Cool! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?